Alô jovens, aqui é o Henrique do Canal de Play, mais uma vez que esse game magnífico AFK Arena. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí dicas e estratégias pra vocês se darem bem aí no Heróis de Esperia. Antes de mais tarde eu gostaria de fazer um convite a você que como é fanático por jogos mobile, se inscreve no canal e ativa as notificações, estou sempre postando dicas de jogos incríveis como este. Galera, esse evento aqui é um evento que vem de tempos em tempos. Se não me engano já deve ter mais de um ano aí que o primeiro Heróis de Esperia chegou aí e a estratégia dele sempre foi a mesma, galera. Como vocês podem ver, eu estou no ranking aí, se não me engano, qual que seria esse ranking? Ouro V. Eu ainda não comecei a fazer os ataques, eu vou começar aqui junto com vocês. E a primeira dica que eu dou pra vocês, galera, quando vocês vão aqui em formações, vocês devem ter a melhor lineup suas, galera. Mas tipo assim, tem que estar dividido no tanto de batalhas que vocês têm pra fazer. No caso eu que estou ouro 4 na realidade, ouro 4 é isso mesmo, eu tenho que fazer 3 batalhas. Então eu coloquei minhas 4 formações mais fortes, minhas 3 formações mais fortes. Por sinal, 3 formações pra mim é o ideal, porque eu tenho realmente 3 times muito fortes, que seriam basicamente esse, né? Esse primeiro time aqui é basicamente o time um pouco mais, tipo assim, 4 meses atrás ele era a meta aí do PVP e da campanha. Hoje em dia tem um pouco de variações em cima dele, tem o God Comp que passa um pouco na frente dele, mas de qualquer forma esse time é um time excelente. A segunda equipe que eu estou usando é aquela composição de heróis dimensionais, então por isso eu sempre bato na tecla, galera. Tem heróis dimensionais pra comprar, compre, porque sempre vai fazer diferença. Por mais que você ache que esse herói dimensional não está valendo a pena agora, no futuro ele vai ter alguma serventia e heróis acendidos a mais nunca vai ser um erro, galera. Podem ter certeza. Então sempre que vocês puderem pegar um herói dimensional, não pense duas vezes, pegue. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. E a terceira composição é aquela composição que eu ensinei pra vocês da Gwyneth, sendo que esses 4 primeiros heróis aqui são essenciais. O quinto herói varia um pouquinho. Eu decidi colocar Reni, mas eu poderia ter colocado algum herói como Ferael, não coloquei porque ele está aqui em cima. Ou então o Hendry, que também encaixa nesse time. Então essas 3 lineups aqui seriam as melhores. Se por um acaso vocês não têm esses heróis que eu tenho aqui, vocês vão ter que se virar aí com as melhores lineups possíveis. Mas perguntem na sua guild, tenta colocar as melhores possíveis. Não fiquem com lineup fraca aqui, lineup fraca aqui, porque senão vocês vão ser muito prejudicados. Essa lineup minha está forte. E com isso, galera, eu consegui, sem jogar nada, chegar aqui no ouro 3. Eu iniciei, se não me engano, eu estava aqui no ouro... Isso aqui é ouro também? Prata 1, na realidade. Eu estava por aqui. Eu consegui chegar aqui. Consegui chegar aqui dormindo com os outros me atacando. Só pra vocês verem aqui, registro o tanto de gente que me atacou. E eu ganhei deles todos, galera. Toda essa galera aqui achou que conseguia ganhar de mim. Por sinal, eles estavam usando um time muito louco, tentando ganhar de mim. Não faz nem sentido. Esse time aqui está até bom. O cara foi meio que surpreendido. Mas, de qualquer forma, por eu ter uma lineup forte, eu consegui sair vitorioso. Agora, nas lutas, galera. Vamos começar uma luta qualquer aqui. Eu vou pegar esse cara que está dando mais, porque eu acho que cara de 14 milhões aqui não vai ser problema pra mim. Eu vou resetar essa formação. Essa formação é minhas formações antigas. A primeira coisa que eu vou fazer é analisar quais formações que ele tem e tentar ganhar de duas. Eu só tenho que ganhar de duas. Eu não preciso ganhar de três. Então, eu coloco as minhas duas mais fortes contra as duas mais fracas do inimigo. Sempre tentando counterar ele. Então, a gente tem esses caras portadores. Esse time aqui que tem um Aeron aqui, que pode ser um pouquinho chato, mas, de qualquer forma, eu acredito que seja fácil também. E aqui tem os Celestiais. Tem o Hoan aqui. Pode ser um time assim que me complica um pouco. Eu julgo, galera, que o time mais fraco que ele tem seria justamente esses dois aqui, que nem numericamente ele está tão mais fraco assim. Mas esse time aqui pode ser um pouco tricky, como eu posso dizer. Ele pode ser um pouco traiçoeiro. Basicamente, eu vou colocar essa composição aqui contra esses caras aqui. Eu vou deixar o Aeron na frente mesmo pra bater de frente com o Aeron dele. Eu vou acabar saindo vitorioso disso, porque vocês podem ver que eu estou muito mais forte do que ele. E essa composição aqui, eu vou utilizar aqui full dimensional. Na realidade, não vai ser full dimensional, não. Eu vou utilizar esses heróis aqui. Vou colocar a Anacruda na frente. Vou deixar aqui o meio. No meio, eu vou colocar uma Talene só pra completar esses caras aqui. Beleza. Agora, já tem essas duas composições. E a última composição, eu vou fazer a comp da Gwyneth. Mas eu acredito que as duas primeiras composições já vai ser o suficiente ali pra eu ganhar, né, galera? Eu vou colocar o Arthur aqui. E também vou colocar a Gwyneth. Ó, a... A Reina aqui. É, vamos lá. Arthur aqui. É, Estruda aqui. Vamos deixar a Gwyneth ali mesmo. E vamos iniciar. Vocês vão ver que muito provavelmente as duas primeiras ali eu já vou ganhar. Se eu não ganhar a terceira, tá de segurança. Como vocês podem ver, eu ganhei justamente as duas primeiras batalhas. Não teve muito erro, não. Então vamos seguir, galera. Uma coisa muito importante que eu vou fazer pra facilitar o meu corre. No geral, as dicas são essas mesmo, galera. Ter uma boa formação de defesa. E escolher bem os heróis que você vai utilizar pra atacar. Que, como eu disse, vocês não precisam ganhar todas. Vocês só precisam ganhar. É quando tá 1, né? Vocês vão precisar ganhar de 1, né? Mas quando tá 3 times, vocês só precisam ganhar de 2. Quando tá 5 times, vocês só precisam ganhar de 3. Então facilita bastante. Ó, no nível que eu tô aqui, o cara aqui de 99, ele só tem 14 milhões de dano. Então eu vou utilizar ele. O que eu vou fazer com esses times meus aqui, galera? Ó, vamos lá no primeiro. Eu vou cair informações. Vou salvar ele. Vou salvar o time 2 também. E vou salvar o time 3. Com isso, se precisar, eu consigo alterar facilmente as formações. Porque, é... O dos heróis já... Cancelar isso daqui. Eu não tô querendo clicar, não. Mas, como eu disse pra vocês, eu consigo alterar facilmente essas formações. Vamos ver, ó. Esse time dele aqui, tá fraco. Independente do número dele ali. É o time fraco. Esse segundo time aqui também não tá dos melhores. Então eu acredito que eu não vou nem mexer muito. E esse último time aqui, nem se fala. Então eu acredito que nas duas primeiras batalhas eu já vou ganhar. Mas sempre analisem os dois times mais fracos do adversário pra vocês utilizarem os dois times mais fortes se eu contra os dois times mais fracos. Porque é o que faz mais sentido. Como vocês viram aqui, ó. Ganhei facilmente mais uma vez. Não tão facilmente assim, galera. Esse time aqui me surpreendeu. Mas, de qualquer forma, se eu tivesse perdido, meu último time também tava forte. Vamos lutar mais uma vez. Mas sempre, galera, peguem o time mais forte aqui. Mais... Que tá te dando mais troféus que você acha que você ganha. Se você achar que tá muito difícil, você pode atualizar. Não era o caso, mas, de qualquer forma, eu atualizei. O cara que tem 16 milhões, eu também tenho 16 milhões. Então, vamos com cuidado aqui que pode ser uma batalha um pouco mais complicada. Essa daqui, ele tem o Aeron. Tem esse time aqui bem interessante. Eu provavelmente... Eu vou... resetar essa formação. Porque essa primeira formação dele, eu vou utilizar a formação do Aeron aqui contra ele. Do Hoan, na realidade, né? Do Aeron mesmo. A segunda... Vamos ver o segundo time dele? O segundo time dele também é interessante, mas eu acredito que esse time não vai ser páreo pra esse time meu aqui com o Dimensionais e a Talene. E só pra finalizar, eu vou colocar aquele terceiro time, que aí eu vou ter três times que fazem muito sentido. E eu acho que, desse jeito, eu vou meio que garantir minha vitória. Lembrando, eu acredito que eu vou ganhar as duas primeiras. Se eu não ganhar, ainda tem a terceira. Eu posso estar enganado também. De vez em quando, a gente acaba errando. Mas vamos ver aqui. Ganhei mais uma vez. Como vocês viram aqui, a primeira batalha, eu acabei levando. A segunda, eu levei, mas não foi tão fácil assim, galera. Como vocês podem ver. Deixa eu até ver quem que conseguiu dar bastante dano. É, o Ayns aqui, deu o seu dano, fez a sua magia, morreu, mas de qualquer forma, ele prevaleceu. Então, galera, é basicamente isso. Não tem mais nada de novo pra passar no vídeo, não, mas eu vou só finalizar essas batalhas aqui. Então, galera, acabei fazendo um corte que eram bem mais batalhas do que eu estava esperando. Não ganhei todas, galera, mas eu sempre tentei utilizar aquela estratégia. Utilizar meus dois times mais fortes contra os dois times mais fracos. Consegui upar mais um Elon, né? Vocês viram aí que no inicinho eu estava no ouro V e agora no ouro 5, né? E agora eu já consegui chegar aí no ouro 4. Outra dica interessante que eu esqueci de dar pra vocês no início é que dá pra comprar mais pergaminhos aqui. É bem barato, galera. Custa 10. Ele vai aumentando com o passar das compras, né? Vou até comprar mais 10 aqui. Vou comprar mais um pouquinho aqui. Não tem problema, mas cada vez que você vai comprando, ele vai aumentando de preço, mas não é tanto assim. Mas uma dica que eu dou pra vocês é não ficar comprando e usando tudo de imediatamente. Por quê? Porque se você começar a avançar demais, você vai chegar num gap dos caras pay to win e vai ficar realmente muito difícil de avançar. Eu já perdi algumas fases ali porque eu tentei brigar contra a cara pay to win ali, mas de qualquer forma me sirviu pra pôr o pé um pouco no chão, né? Tipo assim, dá pra eu ir bem, sim. Certamente eu vou chegar lá pra cima. Se não me engano, geralmente eu consigo chegar ao patamar de conseguir a recompensa por aqui, ó. É diamante, um mais ou menos, mestre. Se não me engano, eu chego até em mestre, né? Eu consegui chegar em mestre. Lenda, eu ainda não cheguei. Mas tudo isso é uma caminhada com calma, galera. Todos os dias você vem cá, luta. Se estiver ficando muito difícil as batalhas porque chegou os caras pay to win, o que você pode fazer é esperar um pouco. Vamos supor que virou 9 horas da noite, né? Que é quando vira o servidor, você começou a jogar, você sentiu que o time tá muito difícil. Então espera até amanhã porque aí os caras pay to win já vão ter avançado, aí você vai correndo atrás deles, sempre ficando um pouco atrás. Aí depois eles vão chegar à lenda e você vai tentar conseguir aí um mestre e também nos últimos dias você pode até tentar conseguir um lenda. Tem gente aí com contas semelhantes à minha que no evento passado conseguiram chegar à lenda e eu acabei não chegando, eu fiquei mestre. Mas de qualquer forma, é bem interessante essa estratégia. Tenham calma, comprem os recursos necessários pra avançar porque é baratinho como eu mostrei pra vocês, mas de qualquer forma não avancem o máximo possível. Eu tenho certeza que se eu gastasse aqui, galera, esses 300 pergaminhos, eu praticamente ia avançar só um pouquinho ou praticamente não saí do lugar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar embaixo. Valeu aí, até a próxima e tchau! Tchau!